Tá aqui, ó, a princesa, né? Já imprimi em papel fotográfico aqui o brilho dela, tá? Esse brilho é do papel fotográfico, tá? Isso aqui é um pouquinho de água que eu coloquei aqui porque a gente vai fazer um teste depois dela impermeabilizada com papel contact, tá aqui, ó, papel contact, tá? Esse papel contact você compra a metro, eu não sei quanto que é aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade ele custou 6 reais o metro, tá? E depois que a gente corta, a gente vai envolver a princesa nesse papel, tá bom? Então, vamos ao vídeo pra gente poder tá fazendo direitinho. Aqui eu já cortei aqui um pedaço do papel, né? Aí eu vou soltar ele aqui, ó, pegar a pontinha aqui e vou soltar. Soltei, ele é assim, transparente, tá? Você quando for comprar, tem que comprar papel contact transparente. Então, aí eu vou colocar aqui, ó, aqui tá o papel contact, tá? Porque ele é transparente. Então, eu vou colocar aqui, assim. Por que que eu faço assim? Que é pra poder... Ele não ficar enrugado, tá? Aí eu faço dessa forma. Ó. Porque se deixar, ele enruga mesmo. Então, a gente tem que esticar bem, tá? E depois a gente corta. A gente vai cortar em volta da nossa princesa toda. Assim, dessa forma. E depois de cortada, eu vou deixar alguns minutinhos dentro da água pra vocês verem que não tem problema de molhar. Porque as meninas estão com muita dúvida. Por não ser acrílico, ser de papel, se molha e tal, né? Pra isso, a gente já intermeabiliza com papel contact. Entendeu? Porque, realmente, se deixar somente no papel fotográfico e você deixar muito tempo em contato com a água, logicamente que vai manchar. Se for só uns pinguinhos, assim, de repente, secar rápido, não mancha, não molha. Mas, direto, lógico que vai molhar, né? Tá aqui, ó. Cortei, tá? Ó. Cortei, já tá com papel contact. Deixei aqui, assim, uma rebarbazinha aqui, ó, pra vocês verem que ela tá impermeabilizada. Depois de impermeabilizada, ela fica com esse brilho, tá? O brilho cresce mais ainda, ó. Ó. Por causa do papel que é transparente. Então, quando vocês for pedir papel contact, é papel contact transparente. Um metro. Um metro dá pra vocês fazer bastante coisa. botar minha bacinha com água aqui, ó. Ó, pra vocês verem que é água mesmo, tá? Agora eu vou mergulhar ela dentro e vou deixar alguns minutinhos, tá bom? Vou mergulhar mesmo, ó. Vou apertar com o dedo pra vocês verem que ela tá no fundo, ó. Tá vendo, ó? Elas tão boiando. Ela tá boiando aqui no fundo da água, ó. Ó. Tá vendo? Então, não tem problema de molhar, viu? Tá aqui o nosso teste, ó. Molhou. Ó, não manchou. Ela tá molhada. E você pode secar normalmente com um paninho, uma toalhinha. Que ela volta ao normal. Ó o brilho dela, ó. Tá vendo? Vou deixar mais aqui, ó. Então, é isso aí, meninas. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês gostem, tá? É uma super dica aqui do nosso canal pra vocês, tá? Que estão querendo fazer suas princesinhas. E fica na dúvida se no papel fotográfico vai molhar. No papel fotográfico, lógico. Se você botar ele sozinho aqui, sem impermeabilização, ele vai molhar. Mas se você impermeabilizar bonitinho assim, ó. Conforme eu impermeabilizei, não vai molhar. Deixei essa rebarbazinha aqui, ó. Pra vocês verem que ela tá impermeabilizada com papel contact. Vou botar aqui no escuro que dá pra vocês verem, ó. O vento tá até pingando água, tá? Pra vocês verem que ela foi molhada mesmo e não mancha, ó. Não mancha. Eu tô esfregando bem aqui elas aqui, ó. Pra vocês verem que ela não mancha, ó. Viu? Então, é isso aí. Curtam, compartilhem, comentem. E deixem um joinha lá pra mim se você gostou do vídeo, tá? E acionem o sininho pra receber o nosso novo vídeo aula. Muito obrigada. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau.